Como vocês já sabem, a gente está indo para Portugal para conhecer a nova Tiger 1200 e lá o Desafio Off-Road vai ser brabo de verdade. Por isso chamei o Pablo aqui para me dar algumas dicas. Pablito, qual que é a dica de hoje? Muito bom cá, lá o bicho vai pegar e a gente vai aprender hoje a enfrentar subidas e descidas no fora de estrada. Subidas e descidas não são difíceis, mas tem um efeito psicológico muito grande no piloto. Na subida o ideal é você sempre vim com bastante embalo na base para você não precisar ganhar tração no meio da subida. E aí o piso muito escorregadio vai ficar difícil. Então vem com o embalo e sobe tirando a mão para você chegar lá em cima. E a posição sempre para frente, que dessa forma você justamente anula a inclinação da moto para evitar da frente virar. E a descida é justamente o oposto, a moto está descendo e você se posiciona com a mesma posição que a gente adotou na frenagem no episódio anterior. Fazendo essas duas técnicas, a gente enfrenta subidas e descidas com tranquilidade.